Música Música Porra, basta filmar por que, men? Porra, não posso seguir um Porsche Em Portugal é Mali, tem que me filmar Porra Vai lá, vai lá, vai lá, diga, vai lá Filma aqui, filma aqui o símbolo Oh, estás assim, todo mundo Não vai brincar, o que? Tem uma prioridade, tem uma carta angolana, respeita Let's go Música